Nos últimos anos o preço do ródio disparou, passou de 430 mil reais o quilo em junho de 2018 para 4 milhões e 200 mil em junho de 2021. É atualmente o metal mais caro comercializado, daqueles que se encontra na natureza, aqui na Terra. Tem outros como o plutônio e o califórnio que são muito mais caros, mas eles são somente produzidos artificialmente em laboratório. Considerando sua densidade, um quilo de ródio é mais ou menos esse tamanho aí, 80 centímetros cúbicos. Só como comparação, um quilo de ouro custa em torno de 295 mil reais. É troco pra ródio. Se você trocasse um quilo de ródio por ouro, teria 14 quilos, e por prata, 971 quilos. Com um quilo de ródio, você poderia comprar 10 monomotores, como esse Cessna. Você poderia pagar pra quase 70 mil pessoas serem membros do Clube Integrando Conhecimento, por um ano. Sem pressão, só comparando aqui. Poderia também comprar 60 Onix modelo 2021, ou ainda 8 Tesla modelo 3, considerando os impostos. Se o Elon Musk gastasse todos os seus 166 bilhões de dólares comprando ródio, ele conseguiria comprar 194 toneladas, que dá mais ou menos essa quantidade aí. Lembrando que um quilo de ródio é esse pouquinho ali. Bom, deu pra ter uma ideia de quanto vale o ródio. Agora vamos ver por que ele é tão caro e quais são as suas aplicações. Ele foi descoberto pelo britânico William Wollaston entre 1803 e 1804. Ele é encontrado principalmente na platina, em pequenas quantidades. A platina já é escassa, agora imagina o ródio, que é encontrado em pequenas quantidades nela. Basicamente tem os metais normais, os raros e acima deles o ródio. A extração total de ouro em 2020 foi de 3.388 toneladas, de platina 153,8 toneladas, e de ródio apenas 18,9 toneladas. Não existe em minas de ródio. Como ele é um subproduto da platina, ele é extraído em minas de platina e de níquel. Por ter um volume de negócios extremamente menor, ele segue a produção da platina ou do níquel, por exemplo. De toda extração de metais do grupo da platina entre 2016 e 2020, e com estimativa de 2021, o ródio representou apenas 5,5%. O tempo entre a mineração e a obtenção do ródio com pureza de 99,95%, após todo o processo de refinamento, é em torno de 5 meses, sendo um mês e meio para o paládio. Ah, o ródio também pode ser obtido de resíduo do combustível nuclear já usado após a fissão do urânio-235. Mas a extração é cara e complexa, demorando em torno de 10 anos até que esse resíduo tenha o devido decaimento radioativo exigido. O maior fornecedor de ródio atualmente é a África do Sul, com 81% da produção mundial, extraído de minas de platina. Em seguida vem a Rússia, com 9%, que o extrai principalmente junto ao níquel. Em terceiro vem as minas de platina do Zimbábue, com 6%. Então o Canadá e os Estados Unidos, com 3%, obtendo em minas de níquel. A produção brasileira de metais do Grupo da Platina atualmente se restringe a sua obtenção como subproduto do beneficiamento de ouro, obtido principalmente no Pará, em Minas Gerais. Mas a produção é mínima, sendo quase nula em alguns anos. O Brasil também exporta na forma de sucata, como o dos catalisadores, por exemplo. Mas há estudos sendo feitos para implementar uma grande mina focada na extração de platina, juntamente com níquel e ouro. É o projeto Pedra Branca, no Ceará. As perfurações de sondagem identificaram grande concentração dos metais em cava rasa, a céu aberto, ou seja, de fácil acesso. A estimativa de retorno do investimento é de 1 ano e 4 meses, e será realizado pela mineradora canadense Val Orr. O ródio tem uma coloração branco-prateado. Quando misturado com outros metais, como a platina e o paládio, produz ligas metálicas com elevada dureza e ponto de fusão, e alta resistência a ácidos. Essas ligas são usadas, por exemplo, em termopares para medir a temperatura em fornos, buchas para a produção de fibra de vidro, eletrodos para velas de ignição de aeronaves. É um bom material de revestimento para contatos elétricos, pois tem uma baixa resistência elétrica, sofre pouco com o desgaste do contato, e é altamente resistente à corrosão. O ródio também é usado em detectores para medir o nível de fluxo de nêutrons em reatores nucleares. Pela sua resistência ao desgaste, por não oxidar no ar e pelo belo aspecto visual, é muito utilizado também para revestir joias, proporcionando um brilho prateado mais intenso que a própria prata. Uma outra aplicação importante do ródio é em células de combustível, como aquelas que vai nos carros elétricos a hidrogênio. Ela é como uma bateria elétrica que produz energia elétrica ao combinar o hidrogênio, o seu combustível, com o oxigênio. A célula de combustível mais usual funciona assim. Existem dois eletrodos porosos, um ânodo e um cátodo, que são cobertos por uma camada de catalisador, contendo de 30 a 50 gramas de metais do grupo da platina, como ródio. No meio deles há um eletrólito sólido, uma membrana. O gás hidrogênio é forçado a passar pelo ânodo, que é poroso. Ele então reage no catalisador da superfície do próprio ânodo, liberando os elétrons e formando íons positivos. No caso do hidrogênio, que possui somente um elétron e um próton, o íon é o próprio próton. Os elétrons vão se deslocar pelo eletrodo e por um circuito externo até o cátodo, produzindo uma corrente contínua, e permitindo, por exemplo, energizar o motor elétrico. A membrana no meio permite somente a passagem dos prótons. Ela também impede a reação direta do hidrogênio com o oxigênio. O hidrogênio então passa pela membrana e se desloca até o cátodo. Ao mesmo tempo, o oxigênio também é forçado a passar pelo cátodo, que também tem uma camada de catalisador. Nele ocorre a reação entre o hidrogênio, o oxigênio e os elétrons, formando assim água. A presença de 30 a 50 gramas de metais do grupo da platina, como o ródio, por exemplo, nos catalisadores, faz aumentar bastante o preço da célula de combustível, sendo um dos grandes desafios para sua viabilidade econômica. Mas a maior aplicação do ródio é em catalisadores automotivos, para redução das emissões de gases tóxicos em veículos a combustão. Em 2020, 92,7% dele foi usado para esse fim. Os catalisadores mais típicos são os de três vias, contendo ródio, paládio e platina. Outros elementos, como o níquel, também podem ser utilizados, mas geralmente são evitados por serem menos eficientes ou por produzirem outros gases tóxicos. Esses metais ficam nessa estrutura em favo de mel, projetada para ter uma grande área de contato com os gases e interferir o mínimo possível no seu fluxo. Ele fica dentro do catalisador, no escapamento do carro, entre o motor e o silenciador. Os catalisadores são chamados de três vias porque tem três tarefas. Geralmente se utiliza o ródio ou alguma combinação com ele para promover a reação de redução dos óxidos de nitrogênio para nitrogênio, dióxido de carbono e água. Isso porque ele é o mais eficiente deles para essa reação. Por isso é difícil substituí-lo, mesmo sendo tão caro. Os óxidos de nitrogênio contribuem para a formação daquela névoa de poluição e da chuva ácida, além de afetar a camada de ozônio. Geralmente o paládio ou a platina ou ambos são usados para a reação de oxidação simultânea de hidrocarbonetos da queima incompleta de combustível e de monóxido de carbono, o transformando em dióxido de carbono e água. Isso ocorre especialmente durante a partida do motor, com o carro ainda frio, quando ocorre de 60% a 80% dessas emissões. Basicamente, o catalisador transforma cerca de 90% desses gases extremamente tóxicos em outros menos nocivos. Em muitos carros há também sensores que monitoram temperatura, pressão e os níveis de oxigênio e, de forma computadorizada, ajustam a injeção do combustível para que a reação nele seja mais eficiente. Isso é especialmente crítico no caso da redução dos óxidos de nitrogênio, que é onde o Rode atua. Mesmo tendo apenas de 5 a 7 gramas no total de platina, paládio e ródio nos catalisadores, os metais são tão valiosos que há uma onda de furtos de escapamentos de carros ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, em 2019, a média de furto de catalisadores era de 282 por mês. Em 2020, subiu para 1.200 por mês. Bom, deu para ver que o Rode é muito demandado, principalmente pela indústria automobilística. A produção de automóveis reduziu bastante com as paralisações das fábricas por causa do coronavírus. A pandemia também levou a uma falta de microchips, o que afetou bastante a indústria automobilística. Mas com as vacinações em andamento ao redor do mundo, em 2021 a economia global começou a retomar, assim como a produção de automóveis. Outro fator que está aumentando a produção de veículos é o próprio receio do coronavírus, com muitas pessoas optando pelo transporte privado. Além disso, os países estão com políticas de redução de emissão de poluentes cada vez mais ambiciosas, o que exige equipamentos, como os catalisadores, mais eficientes. Atualmente, isso está ocorrendo muito na Europa, com os novos regulamentos focando especificamente nas emissões de óxido de nitrogênio, onde o Rode é muito mais eficiente que os outros metais. A China também apresentou novos padrões, que exigem 50% mais ródio. Ela possui um dos maiores mercados automotivos do mundo, tanto em vendas quanto em produção. As demais indústrias, como o do setor químico, elétrico e de vidro, também estão retomando as produções conforme o mercado se recupera, com muitas delas utilizando os metais do grupo da platina. Além do mercado de joias, que também vem se recuperando e usa bastante os materiais. Com isso, a demanda de ródio está em alta. Por outro lado, a extração de platina reduziu bastante em 2020, e consequentemente, a extração de ródio. Isso aconteceu principalmente devido à pandemia, visto que os trabalhadores das minas operam muito próximos em espaços confinados. Em média, houve uma queda de 15,5% na produção anual de metais do grupo da platina na África do Sul, a maior produtora. Outros fatores também contribuíram. A mineradora Anglo-American, a maior produtora de ródio do mundo e que opera na África do Sul, teve que realizar grandes reparos em uma de suas minas devido a vazamentos de água, reduzindo em 60% a sua produção, ainda não estando totalmente operacional até o momento. Além disso, houve muitos apagões de energia planejados no país durante o ano. Isso tudo resultou em 2020 no menor fornecimento de platina da África do Sul em 20 anos, e ela produz 81% do ródio no mundo. A redução da oferta, principalmente das mineradoras da África do Sul, e o aumento da demanda com a retomada da indústria automobilística, fez o preço do ródio folguetar recentemente. Mesmo com as mineradoras já se aproximando agora em 2021 da produção de platina de 2019, segundo relatórios, 2021 ainda terá déficit de ródio e paládio pelo terceiro ano consecutivo. Somente em 2021, o Rode acumula uma alta de 27%, chegando a subir 35%. E ao que tudo indica, continuará a subir. Pelo menos até que os carros a combustão sejam substituídos pelos elétricos com bateria, já que eles não precisam de catalisador. A não ser os elétricos que usam célula de combustível a hidrogênio, e também tem catalisador, e usa de 6 a 10 vezes mais metais do grupo da platina do que os de combustão interna. Agora que você já conhece o ródio, se um dia alguém chegar e te mostrar um novo relógio que comprou o folhado a ouro, você pode dizer, nada mal, vi que um quilo de ouro está quase 300 mil reais. Sabia que o catalisador do meu carro tem ródio? 4 milhões e 200 mil o quilo. Talvez o dele também tenha, mas ele não vai saber. E é isso por esse vídeo. Me diga nos comentários outra coisa que é muito cara e você gostaria de saber o porquê. Não se esqueça de dar uma conferida no Clube Integrando Conhecimento. Muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos nos comentários.